O Fim dos Tempos O Fim dos Tempos O Fim dos Tempos Quantos à presença de Deus não estão mais buscando Vida em oração são poucos que estão orando Jejuando e orando Nós devemos sempre estar A coroa te espera e só vamos morar Aquele dia já está chegando A sua igreja santa vai subir Aquele que levou a vida errada Infelizmente vai ficar aqui Jesus te chamou para ser santo E caso lá não vai entrar Se conserte, oh minha igreja Eu morri na cruz pra te salvar Não foi à toa que eu me entreguei Sofri demais por te amar Eu te espero de braços abertos Venha comigo no céu morar Aquele dia já está chegando A sua igreja santa vai subir Aquele que levou a vida errada Infelizmente vai ficar aqui Jesus te chamou para ser santo Pegado lá não vai entrar Se conserte, oh minha igreja Eu morri na cruz pra te salvar Não foi à toa que eu me entreguei Sofri demais por te amar Eu te espero de braços abertos Venha comigo no céu morar Breve verei o bom Jesus Eu verei em plena luz No olho do céu Eu gozarei De toda dor Por Deus Livre serei Amém 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 Obrigado.